Muito bem, estamos aqui, não ao vivo, mas gravado, graças a essa porcaria, essa bosta, essa merda desse software. O bom da internet é que a gente pode xingar à vontade, né, Davi Barbosa e Carol Bernardo? Boa, é isso aí, Alfinete, Carol, bom dia. Mas pode ser boa tarde, é gravado, a gente não sabe? É isso aí, gente, vamos embora, aí não funcionou ao vivo, vamos no gravado. É isso, eu falei agora para minha mãe, como que os incas e os maias faziam? Pelo amor de Deus, que a gente está muito dependente de internet e sem internet a gente não é mais ninguém. É, verdade, mas, bom, para avisar a galera aí, o chato de fazer gravado é que a galera não interage, né, que é o mais legal, é o pessoal interagindo com a gente aqui, mas não não está funcionando ao vivo, de jeito nenhum. Tenho acompanhado as lives aí, as lives de outros colegas aí também, vem tendo muitos problemas. O bug do milênio chegou 24 anos depois, Carol. É só uma questão de delay, entendeu? Um pequeno, coisa pouca, jet lag, essas coisas, a gente tem que entender. Ai, gente, gente, olha, a gente tem que levar no bom humor, porque o futebol já está difícil, entendeu? Ser santista, ser corintiano, São Paulino também não está tão feliz assim. Então, assim, já está difícil lá, se a gente não levar pelo bom humor, nós vamos morrer. Ô, Carol, você lembra do bug do milênio? Opa, lembro, ficamos todos desesperados. Primeiro, a gente achava que o mundo ia acabar, lembra? Que a gente fez aquele... Acabar era... Em 2008, né? Não, pessoal... Era em 2002. Não, acho que era 2000 lá na virada do 99 para o 2000. É, fizeram logo em toda uma virada do ano. Não, isso, a virada do 99 para 2000 é o bug do milênio. E os computadores iam travar por causa do zero, zero. É verdade, é verdade, é verdade. E aí as coisas não iam funcionar. Os caras falavam... Os caras falavam que ia cair avião, lembra? Isso, é. Ô, vai cair avião, é, eu lembro desse... Ia entrar grana na sua conta. Essa geração não teve nem essa emoção, entendeu? Nem isso eles tiveram. Então, eu estou lembrando disso porque é o que está acontecendo com a internet agora. O que aconteceu, não aconteceu lá na época. Aconteceu agora. Vocês parem de fazer dancinha no TikTok, que vocês estão ocupando muito espaço na internet e para coisa importante que está travando, entendeu? Vamos deixar a dancinha de lado. Eu nunca fiz uma dancinha no TikTok. Tenho certeza que você já fez uma, pelo menos, Davi. Eu já fiz com a minha filha, cara. Já fiz, hein? Rui pra caralho. Eu fico meio com vergonha, então não vou nem divulgar esse negócio aí. Já põe aí para a gente ver agora. Não, 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 acho que não. Bom, se você não fizer por bem, você sabe que o Alfinete vai achar isso daí, vai fazer por nós. Você sabe disso, né? Você já fez, Carol? Eu fiz uma vez ironizando, eu fiz ironizando e tal. Eu fiz, tipo, brincando que eu precisava divulgar, mas eu não levo o menor jeito para isso, tá? Para mim são muitos movimentos e tal. Muita coisa para decorar, né, Carol? É isso, é isso. Eu fiz uma conta no TikTok, mas confesso que eu postei umas 4, 5 vezes e desapareci de lá. Eu gosto do TikTok. Na verdade, eu acabo postando o conteúdo normal, acabo postando lá. Mas eu gosto, porque de vez em quando o algoritmo te entrega umas coisas muito loucas. Você fala, por que eu estou vendo isso? 11h30 da noite, cara. Tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas você fica vendo o vídeo lá, Carol? Eu fico, porque eu fico, eu tiro muita ideia de lá, de tipo, coisa que eu consigo adaptar para a minha realidade. Ah, dá para fazer isso aqui também e tal. Mas, assim, eu sou muito mais consumidora do TikTok do que fazer realmente conteúdo. Criadora de conteúdo. É, eu recebi essa semana. O meu é monetizado, eu recebi a fortuna de 3 meses, você tem que ter o mínimo lá. 3 meses, eu recebi 160 reais. Deixa que a mãe paga tudo. Já, 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 já está bom, já. Já, é uma poezinha, já. É, porque tem uma galera que acha que, assim, você fica rico no TikTok, né? Então, só para mostrar um pouquinho a realidade. Mas você tem quantos seguidores lá? Quarenta e poucos mil, alguma coisa assim. Ah, essa galera que tem um milhão aí ganha uma grana, né? É, ganha, mas não sei se para ficar rico, né? Eu acho que é para o tigrinho mesmo que eles ficam... Para ficar rico... Ninguém fica rico trabalhando, Carol. Não. Só jogador de futebol. E que nem trabalha direito, no caso. Trabalhar, trabalhar em alguns casos, aí você usou uma expressão forte. Então, quem é que anda trabalhando bem no Santos, Carol? Que tá acabando o ano, hein? Vai ter estádio novo. Agora os caras querem ter dois estádios, querem pegar o Patrembu, querem ir para o Curitiba. Querem pegar o Patrembu. Não, do Curitiba, não. Sempre foi. Gente, essa hora da manhã... Sempre foi. Sempre foi. Você fez o droga já, essa hora da manhã? Sempre foi. Peromeia, o que você fez? O que aconteceu nessas horas da manhã? Eu vi uma baforada no meu Deus do meu. Sabe quem tá trabalhando muito no Santos? Os setoristas. Setorista TAP, que tá lá, ó. Ontem era 20 pra meia-noite, a gente tava on, porque ontem teve a reunião e aconteceu a expulsão do ex-presidente Andrés Rueda e de vários outros membros aí do conselho. Eita. É, então, e aí o resultado saiu tarde, porque a reunião foi tarde, e aí... Mas você acredita que teve gente ainda que votou a favor, né? Votou a favor ali. Mas explica melhor, qual que era o embasamento aí? O contexto aí. A pauta era só pra excluir ele do clube? Mais nada? É, porque é assim, a partir do momento, pelo estatuto, a partir do momento que você cumpre os três anos de mandato, tanto o presidente quanto todo o conselho gestor, ele vira um... Automaticamente um conselheiro eterno, tá? Sim, acho que todo clube é assim, né? É, não sei, eu não sei. Vitalício, né? É, vitalício. Não sei se todo clube é assim. Aquele presidente, depois ele ganha esse cargo de conselheiro vitalício. Acho que não tem que ser assim, no São Paulo também deve ser. É, não sabia que era assim também. Então, aí, eles fizeram uma reunião pra gestão temerária, tudo que, né? Teve a reprovação das contas. Então, pra ter a expulsão, justamente, né? A expulsão do quadro associativo. Pra não correr o risco de, daqui sei lá quantos anos, ele tentar uma reeleição, ele tentar alguma coisa. Só que não é uma parada, tipo assim, teve a votação, eram 140 e 126, se eu não me engano, foram a favor da expulsão. Mas isso é uma coisa que ele pode recorrer, é todo um processo ainda que é demorado. Mas é um primeiro passo, né? Pra tudo acontecer aí. Mas era isso, era ontem, mais de 11 horas da manhã, a gente tava noticiando, tava falando sobre isso. Então, quem tá trabalhando muito no Santos hoje, com certeza, é o setorista. Achei que você ia falar do Carilli. Não, cara. Vamos pegar lá. Cara, é, é. Mas a princípio ele tá afastado, então. O quê? Qualquer cargo. O Rueda. O Rueda. Na verdade, ele tá sumido do mundo, do planeta Terra. Eu acho, eu nem sei onde ele tá, porque se ele for encontrado, eu tenho minhas dúvidas que algum torcedor perca o réu primário se encontrar com ele. Mas, a princípio, sim. A princípio, não pode dar nenhum pitaco no clube. Até agora, todo o processo... Pô, eu tenho saudades da gestão Rueda, viu? Do mesmo jeito, eu gosto muito da gestão Augusto Mello. Isso. Mas, Davi, era boa a época do Rueda, não sei. Era legal, né? Cara, mas pra você ter ideia, o cara tá sumido do mundo, ninguém sabe por onde anda. E, mesmo assim, os caras tão querendo expulsar o cara pra não ter o perigo, mano. Ó, tá sumido, vai continuar sumido o resto da sua vida. É, pra você ver... O que ele impregiu, não? O tamanho do carinho. No estatuto pra que isso acontecesse. Eu não sei... É porque, assim, não tem... Porque, no caso, por exemplo, do Pérez, que teve o impeachment, né? Como ele tem impeachment, ele não tem esse direito aí de conselheiro vitalício. Mas, no caso do Pérez, foi uma questão de gasto mesmo. Foi uma questão, assim, tinha calcinha comprada num cartão corporativo. Tipo assim, tinha umas coisas bem bizarras. Calcinha. É. Parte... Parece piada, né? Mas não é. É, e parte do valor foi devolvido... Moleque, esse presidente do Santos aí, hein? É, é... É a época que o Luan tava lá? Oi? É a época que o Luan tava no Santos? Não. Não, o Luan chegou depois. O Luan chegou depois, senão ele ia pedir dinheiro emprestado pra comprar. Ele ia levar pra entender a relação ali. Ô, Brasília, compra aí pra mim, depois eu te pago. Aí foi lá e passou o cartão do clube. O Luan chegou já... Ou foi? Não, não, não. Foi na gestão Rueda. O Rueda que fez o bem bolado com o Corinthians pra trazer o Luan... Tá vendo? Que grande negócio. Só isso já bastaria pra exclusão dele permanente de todo tipo de atividade. Cara, ele trouxe o Luan pra tentar salvar o Luan, ele trouxe o Lucas Lima pra tentar salvar o Lucas... E o único que não se salvou foi o Santos no final de tudo, entendeu? O Lucas Lima... Eu tô contando tudo isso dando risada, mas no fundo eu tô com um belo tarja preta dentro do meu ser. Porque é só na base do Tarja Preta pra trabalhar com o Santos, eu vou falar uma coisa. Tá, e aí então, bom, tem que estar passado. E o que mais que tem de bastidor do Santos aí? Estádio, grama sintética? Vocês vão entrar nessa grama sintética agora também. Pois é, isso aí eu não gostei disso não. Que vergonha. Eu não gostei disso não, até porque vocês que são rivais, vocês têm que convir comigo que uma... Ah, pode estar um estádio antigo e tal, mas o gramado da Vila Belmiro sempre foi referência. Sempre foi tipo um tapete bacana assim de se jogar. A gente ouve um monte de podcast, entrevista de jogador aí, jogador, e fala que gostava muito de jogar na Vila. Isso foi... Pode cair o mundo de chuva e o gramado tá sempre intacto. Eu não gostei muito, mas né, por conta da W Torre. Por um ponto... Faz um resumo geral desse lado estádio. Essa parte do... Vai ter show aí também? Vai. Vai ter o mesmo esquema que é no Allianz Parque. É. E aí, até porque hoje o Santos em si, a Baixada Santista, não tem lugares grandes para fazer show. Eu, particularmente, não gosto do novo estádio ser onde é a Vila Belmiro. Por N motivos. Primeiro que eu acho que tive a tombar como patrimônio histórico ali, mas também pela mobilização. Tipo assim, ali, quem já foi é um... é pequeno. Mas vai derrubar? Aí, falando em derrubar... Derrubou. Derrubou. Caralho. Porra. Mas vai derrubar, pá. Derrubou a Carol. Porra, mano. Aí, ô, 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 ô. Ô, Finete, me fala uma coisa. Enquanto a Carol não volta aí... Já voltou. Já? Já voltou? Então vai lá. É aquele complô básico da Carol. Voltou embaixo, mas voltou. Voltou, legal, legal. Não vou nem falar nada. E aí, primeiro, pela mobilidade ali, urbana, que a gente sabe quando termina o jogo, como é o inferno, mas parece que vão mexer ao redor da Vila Meu... Não, mano, só para entender. Eles vão quebrar o que já tem. É. Vai ficar só a parte do campo ali, toda a estrutura, não vai usar nada da estrutura. Igual fizeram no Parque Antártica, não é, Carol? Mais ou menos. Mas o Parque Antártica ainda ficou um pedaço, né? Ficou um pedaço ali, porque da Vila Belmiro vai tudo para o chão. Vai construir do zero e vai ser tão alto quanto La Bomboneira, por exemplo. Vai ser na altura de um prédio de mais ou menos 16 andares. Caraca! Então ele vai ser alto. A ideia é para quantas pessoas? 30. A nova Vila Belmiro, como vai chamar? Então, é assim, por enquanto chama Vila Viva Sorte, porque a Viva Sorte comprou o Naming Rights. Então, até o final do ano, continua Vila Viva Sorte. Aí, depois que tiver essa reforma, vão sentar de novo, conversar e ver o que vai acontecer com esses Naming Rights. Então, a ideia é para 30 mil, que a princípio parece pequeno, mas eu acho que é bom, tá? Porque a gente vai ter o Pacaembu também, que já está assinado, vai ser a Casa do Santos em São Paulo. Não vem com essas históricas do Corinthians não. Não, sempre foi. Sempre foi. Nunca foi. Nunca foi, pelo amor de Deus. Para, para. Que Pacaembu de Corinthians? Você está maluco. Sabe por que, Davi, sempre foi? Até o outro dia nem estádio tinham, entendeu? A prefeitura emprestava. Não, não. Não, não. Não, não. O Corinthians não tinha estádio, não. Que a Fazendinha cabe o mesmo número de gente que é a Vila Belmiro. A diferença é que o Corinthians tem torcida e o Santos não tem. Então, o Corinthians não podia jogar na Fazendinha. A Fazendinha cabe 3 mil. Para com isso. O Santos podia jogar aqui na Jabari. Não precisava nem montar esse estádio aí para começar o assunto. Eu acho legal que eu fui chamada para uma live e aí a gente fez um esforço danado para começar mesmo gravado e eu sofro bullying no meio da live. Eu gosto disso. Quem comentou foi você. Eu gosto disso. Não, mas se a gente for ver... Desculpa. O Pacaembu vai ser para 28 mil. Vai ser menor. Então, assim, não é que ninguém está esperando um Pacaembu. Porque tirou o Tobogã, né? É, exatamente. Aí vai ter um espacinho ali, mas não sei se vai poder... Pacaembu, me fala uma coisa. O que fizeram com o Tobogã? Por que derrubaram o Tobogã? Desculpa aí. Você sabe que a gente entrou lá no dia do lançamento da terceira camisa do Santos. Mas era a única parte que não estava pronta ainda. Então, não sei te dizer o que vai ser nessa parte do Tobogã. Eu ouvi que ia ser um hotel ali. É, me falaram que ia ser um hotel. Na parte de trás ia ser um hotel ali. Ah, mas tinha que ser justo ali o hotel? Como se não tivesse em São Paulo um lugar para fazer hotel, né? Perto aí, sei lá. Enfim. É, pelo que eu ouvi falar, é um hotel ali naquela parte de trás agora. E os caras querem trabalhar esse marketing aí. De ser vender o quarto para o cara ter a vista do estado. É muito de na Europa, né? Onde até vejo... A visão do quarto ser ali o campo e tal. Isso na Europa tem bastante. Então, deve ser isso. Eu, sinceramente, 28 mil, eu acho que o ticket médio vai ser bem alto, tá? Que a gente se prepare. Se for baixo, beleza, a vida que segue. Agora, 28 mil, a chance de ter uns ingressos salgados aí... Eu acho que é grande. Não tenho dúvida. O Santos fez um acordo para jogar lá até quando? Dez anos. Dez anos? Então, por aqui, dez anos ainda vai votar no estádio? Não, é porque o Santos... Assim, é que a gestão rueda... Eu não lembro de ter tido um jogo em Santos. E boa parte da torcida do Santos está em São Paulo. Então, é importante também que se tenha... A gente percebeu quando o Santos jogou na Neoquímica, jogou no Morumbi. Teve um público bem grande, né? A gente tem público para isso. Então, fazer uma arena do Santos em São Paulo não faz muito sentido. Embora o torcedor bata na tecla disso, quando você pensa racionalmente, racionalmente em CT e arena em São Paulo... Gente, a gente faz o quê com os funcionários do CT e da Vila Belmiro? Manda embora. Simplesmente manda embora de um dia para o outro e começa a vida do zero em São Paulo. Arruma kitnet para todo mundo morar em São Paulo e fala ou muda ou está desempregado. É isso. Bota todo mundo aqui no treme-treme. Isso. Tem uns pormenores que, às vezes, o torcedor não se dá conta da burocracia por trás de fazer tudo em São Paulo. Então, o Pacaembu vai ser usado enquanto vai construir a nova vila. E aí vai ter jogo só em São Paulo. Quando a nova vila estiver pronta, vai mesclar entre Pacaembu e a nova vila Belmiro. É uma reforma que é mais do que urgente. O Santos parou no tempo nesse sentido. Claro, é tudo lindo, é histórico, é uma energia diferente. Eu posso ficar falando até amanhã. Mas precisava se modernizar. O Santos assinou com o Pacaembu, o que é? É um termo de prioridade. Porque os outros times podem jogar lá. Podem. Podem. É uma prioridade. Tipo, ó, quando eu for jogar, sou eu. A prioridade é o Santos. É. A prioridade é o Santos. Então, não é igual o que a Leila fez lá na Arena Barueri, né, Carol? Só pra gente... Não, não. Porque da Arena... Ela rendou. Ela rendou. Ela rendou. Ela rendou e aí é lá do Palmeiras. Não, ali não é do outro. Porque o São Paulo tá querendo reformar aquela carcaça véia também. E aí vai jogar algo. Carcaça véia. Respeito o Morumbi, cara. Não, não, não. É que é isso, o Alvinete. O Alvinete tá que tá, hein? Ele tá daquele jeito hoje. Mas não é isso que me intriga, tá? Não é isso que me intriga. O que me intriga vai ser a data dos jogos. Porque a polícia de São Paulo é um saco com relação a datas. E não pode colocar... Tem que colocar um às 10 da manhã, outro às 11 da manhã. Pra não se encontrar. Eu quero ver os quatro de São Paulo, que provavelmente, enquanto dois joguem fora, dois vão jogar em São Paulo, né? Eles vão ter que fazer esse esquema na data aí. É. Tem que jogar na quarta, outro na quinta. E os outros dois jogando fora. É que, na verdade, o Santos, eu acho que não tem tanto problema. Até pelo fato da torcida não ser tão numerosa, né, Carol? Mais uma vez você sofrendo bullying. Mas não, a polícia, ela faz isso mesmo. Em São Paulo... Não sei se vocês sabem, vocês dois, ali em cima, que em 2024 foi esses dias, esses dias que a torcida do São Paulo bateu o recorde que até então era do Santos de público. É verdade. E o mesmo aconteceu com a Neuquímica Arena. Então, a gente sabe que é uma falácia essa história de... Gente, vamos falar o que é verdade, tá? A gente brinca. O Santos não tem torcida e tal. Mas, se a gente juntar uma família, o que o cara gasta de combustível para descer, o pedágio a quase 40 reais, o valor do ingresso, a alimentação... Ele não pega simplesmente um metrô e vai assistir o seu jogo. Sim, claro. Inclusive, ele deveria ter um trem que descesse para Santos, né? Que prometem isso há 300 milhões de anos. Então, assim, é um custo muito mais alto. Não dá para o cara ir em todo jogo. Ele tem que escolher um jogo ali no mês. Ele tem que escolher, entendeu? Essa parte... E quando dá para ir em um por mês, né, Carol? É isso. Então, por isso que às vezes você vê a Vila Belmiro lotada. Às vezes você vê ela com 8 mil. Pode perceber que o jogo, quando é um pouquinho mais para o final do mês, já não lota tanto. Já tem um público menor. Então, é tudo isso que acaba levando em consideração. E as outras torcidas brincam que o Santos não tem torcida. Mas é um valor muito alto para o torcedor ir em todo jogo. Só eu sei o quanto de sem parar eu gasto por mês. É, não. E trabalhar lá. Olha que o preço do pedágio é uma mistura, né? É, está R$ 37,00. R$ 38,00. É, R$ 38,00. O programa de sócio-torcedor ter alguma parceria com a Ecovias e, de repente, em dia de jogo, ter algum benefício, um desconto. Sei lá. 30% que tenha, não precisa isentar, mas... Ah, duvido. Eu também duvido. Duvido. Mas duvido muito, velho. Mas é uma puta ideia, hein? Não, mas... Puta, cara. Não vai sair do papel, é. Mas é uma puta ideia. É. Não vamos tirar o mérito da boa ideia, porque não vai ser realizado. E como vai ficar agora lá o entorno da Vila Belmiro ali? Porque... Porque ali é o que vai chegar, hein, cara? Não, a Vila Belmiro é o que vai chegar, cara. Tão subaproveitada, cara. É. Porque, cara, o Santos tem o Pelé, cara. E não usa a imagem do Pelé para nada. Mas não pode usar nada, né? Não pode usar nada da imagem do Pelé. Absolutamente nada. É muito... É muito chato esse processo, porque aí foi lá, o americano comprou o nome Pelé, a imagem... Qualquer coisa que você vá fazer com a imagem do Pelé, o cara tem os direitos. Então, o Santos não consegue fazer muita coisa. Uma camisa diferente, um... Não dá. Não dá para fazer nada, assim. Por conta disso. É um processo que o Edinho mesmo diz depois, principalmente depois que o Pelé morreu, que está acompanhando mais de perto isso. Eles estão em negociações, mas o cara quer um preço estratosférico. Com razão. Se eu tivesse uma marca do Pelé, eu não ia vender por quinhentão, né? O Edinho, mas só tem que tomar o bagulho do que resolver conversando. Ô, Carol, o Santos vacilou nessa do Pelé. Não vacilou, não? Nesse nome. O Santos vacila sempre, né? Não vai só nessa do Pelé. O rapaz lá, com a imagem do Maradona. É, você vai lá no museu lá. É super parecível, assim, geograficamente, cara. Bombonera e a vida do Rio. E aí, se a gente fala assim, ah, beleza, não tem o do Pelé. Vamos fazer, então, com o Neymar? Que pode não ser uma coisa mundial, tá? Porque o Pelé, muita gente gosta. Não, espera lá. Mas deixa eu molhar o bico. Mas, assim, hoje, se sair um anel do Neymar, o Santista vai comprar. Se sair um óculos do Neymar, o Santista vai comprar. Se sair uma borracha escolar, o Santista vai comprar. Aí ele chega no Flamengo aí ano que vem, quer ver a casa. Tá bom, mas aí você ganhou dinheiro até lá, tipo, até ele... Não, cara, tá, tá, tá. Os caras vão me queimar tudo. Os caras vão me queimar no Flamengo. E picharam tudo quando ele foi pro Galo. Torcida do Santos é brava, mano. Ah, não, a do Corinthians é super tranquila. Isso. A do Corinthians é de boa. A gente tá falando do Santos agora. Eu fiquei curioso pra saber porque que a Carol tem uma borracha escolar. Mas vai, continua, Carol. Vai lá. Ah, porque a minha agenda, ela não é nada fixa. Ela muda tudo 300 vezes. Então, tem que fazer tudo a lápis porque muda tudo toda hora na minha agenda. E eu sou daquelas que gosto de escrever e tal. Algumas coisas eu não deixo tudo no digital. Então, vai ser modernizado, então, a Vila do Rio. Vai ter restaurante bacana. Vai. O Museu Pelé. O Museu Pelé. Os frutos do mar ali. Os frutos do mar. Meu, eu tenho algumas coisas. Vocês sabem que eu amo peixe e tal. Por mim, eu comeria peixe todo dia. Em dia de jogo, eu não como peixe. O que? A superstição? Eu tenho muitas superstições. Essa é uma delas. Em dia de jogo... Então, mas você faz essa superstição há quanto tempo? Há muito tempo. Teve uma vez que, sem querer, eu lembrei que era... O jogo era mais tarde. Tinha esses jogos das nove da noite, que eu odeio esse jogo das nove da noite. E eu fui almoçar e comi um salmão, assim. E aí, cara, eu fui aquilo. Eu falei, meu, o Santos vai perder. É culpa minha. O Santos vai perder. É culpa minha. O Santos perdeu esse dia. E eu fiquei enlouquecida. Eu falei, agora minha mãe já sabe. Não vem inventar de peixe em dia de jogo, que eu não como, não. Eu tenho muita, muita superstição. É legal essa do peixe. A galera teve uma época lá no CT que me chamava de cuca de saia, porque o cuca tem bastante também, né? E aí, eu tenho algumas, assim, para... Pô, por falar em cuca, como é que está o técnico do Santos? Davi, queria fazer uma pergunta para você aí sobre esse tema. Não, não, é porque você começou falando quem está trabalhando lá no Santos. Achei que ela ia começar falando do grande Carilli, que ela esteve lá em Goiânia essa semana. E aí, Carol? Falar do dentro de campo. Já subiu, vai. Vamos ser honestos. Já subiu. É louco. Não subiu nada, não. Já subiu. Está tranquilo. Está tranquilo. Mas queria saber aí do Carilão aí, do que você está achando desse momento. Cara, sabe o que é o pior? Eu gosto do Carilli. Real. Eu gosto. Ele é uma pessoa gente boa, muito educada. Eu gosto. Só que sabe o que está aparecendo? Está aparecendo, não. Isso não está aparecendo. Isso acontece. Está rolando uma guerra fria entre o Marcelo Teixeira e o Carilli. Fato. O relacionamento dos dois já não vai para frente. Foi por vir lá. E um não quer pedir, nenhum dos dois quer pedir o divórcio, entendeu? Porque está feia lá a coisa. E a impressão é que dá, é que o Carilli está parecendo aquela criança birrenta que se joga no supermercado porque a mãe não quer comprar o chocolate. E aí ele anda fazendo algumas coisas que ele não percebe que ele, na verdade, ele não está fazendo birra para o Marcelo Teixeira. Ele está fazendo birra para o torcedor e está jogando o torcedor contra ele. Então, hoje, o maior pirata do Carilli de todos, o maior, tipo, fã do Carilli, não tem mais como defender. Porque, por exemplo, Alfinete talvez saiba do que eu estou falando. Eu não sei se você teve tanto contato com ele quando ele treinou o Corinthians, como que era a relação de vocês. Mas o Carilli, ele tem uma maneira muito peculiar de fazer brincadeira. E só quem convive com ele, quem está no Santos todo dia, entende o tom de brincadeira dele e sabe que é o jeito dele. O torcedor não tem a obrigação de entender como que é o jeito dele. E aí, em Goiânia, o torcedor estava lá na frente do hotel e falou E aí, Carilli, é o jogo de hoje, vamos ser campeão, hein? E ele responde, campeão? Vai falar lá com o seu presidente. O seu presidente falou que não quer ser campeão. Aí ele, tipo, ele dá essa... Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Ele dá essa cutucada no Marcelo Teixeira. Mas, no fundo, o torcedor se volta contra ele. É, porque fala, o time não vai render na mão dele e tal, claro. No jogo passado... No jogo passado... No jogo passado... No jogo passado... Não, no jogo passado... É, ele simplesmente sentou a coletiva, falou, boa noite, hoje eu vou dar um... Vou prestigiar alguém da minha equipe e tal, não sou eu que vou dar a coletiva. Aí chamou uma pessoa da comissão técnica para dar a coletiva, ele simplesmente não falou. Então, assim, ele dá algumas que, ao invés de... Diferente do Cuca... Eu até dei esse exemplo ontem. O Santos estava uma zona... Acreditava não, está ainda uma zona, mas está desde 1912, quando nasceu. Quando o cara, ele chegou... No mesmo dia que afundou o Titanic, inclusive, hein? Exatamente, exatamente. O Titanic afundando e o Santos nasceu, Daniel. Não, é sério isso. É verdade isso, eu não sabia. Não sabia disso, cara. Se pagou na mesma hora, mano. Puta, cara. Se pegou ali, sacou. Caraca, mano. Gol! E aí, estava com o salário atrasado, estava com um monte de coisa, o Cuca chega, ele blinda o elenco de uma maneira que chega numa final de Libertadores. O que aconteceu na final de Libertadores? Outra história, se foi culpa dele, se não foi, é o que aconteceu lá naquele jogo contra o Palmeiras. Mas, a trancos e barrancos, o time estava tão blindado que, mesmo com o salário atrasado, processo de impeachment começando e tal, o clube chegou em uma final de Libertadores. E é isso que falta para o Carilli, blindar isso, trazer isso para ele. Porque, a partir do momento que ele dá algumas declarações, fala que o campeonato está gostosinho, fala que não sei o quê, não dá cara a tapa pelo grupo, ele é o líder do grupo. Então, assim... O que vai ficar para o ano que vem? Ô, Carol, mas vem cá. Tite? Pega para vocês. Você não queria no Santos, o Tite? De jeito nenhum. Olha, por que, gente? Hoje, se eu pudesse escolher, fala assim, cara, o técnico que você quisesse, tipo assim, a gente vai assinar embaixo, eu traria o Voivoda. Para mim, o Voivoda. Eu não sei. Eu não sei. Eu também traria o Voivoda. Não, eu não sei. É isso que eu estou falando. Eu traria o Vodri, traria o Haaland. Não, mas é isso que eu estou falando. Se eu pudesse escolher, tem muitos cientistas que vai falar o São Paulo. Mas tem que escolher o que possível. O Voivoda não sai do Fortaleza. Não sai. Escolhendo o possível. Ô, Carol, só para finalizar o lance do Carilli, sabe o que me parece? Meio burrice dele. Claro que é. Mas é uma burrice inocente, tá? Não é uma burrice porque é uma burrice inocente. Com sentido, né? Falta uma... Falta uma... Sabe quando você vê uma pessoa fazendo cagada e você fala assim, cara, não tem um amigo para avisar? Não é possível que essa pessoa não tenha um amigo. Ele não tem uma assessoria ali para falar assim, queridão, vem cá. O Carilli, ele é homem do mar. É. Ele não tem essa... Tá ligado? Ele é desse jeito. Ele sempre foi, sempre vai ser. E não muda. Não muda. Ele falou que chegou a não dar coletiva no Corinthians também. É verdade isso daí? Não lembro. Mas teve muita confusão no Corinthians com o repórter também. Porque ele é desse jeito, cara. Ele é do mato. Ele é meio chucro, tá ligado? E aí o que acontece? Ele não tem muito... Por que o torcedor está nervoso? Porque ele não tem muito... Um jogo... Vou dar o Miguelito. O Miguelito é titular. No outro ele não é nem relacionado. No outro ele joga só os três minutos finais fora de posição. Chegou reforço na última janela. E esses reforços não foram nem relacionados. Nem relacionados. E aí... Parece que ele não tem convicção. E o Carilli é aquele ferrolho, né? Não tem outro jogo. A gente já sabe como que é o jogo do Carilli. Se o Corinthians hoje, se o São Paulo, se qualquer time hoje for jogar contra o Santos hoje, ele precisa ver um jogo. Ele precisa ver um jogo. O jogo, ele já sabe quem entra, ele já sabe quem ele substitui e a maneira que vai jogar. Então, hoje, quando a gente tinha um Guilherme no Paulista, super importante para o time, hoje o adversário já começa com dois marcando o Guilherme. Não consegue fazer nada. Porque não tem... E aí ele tira um lateral, ele põe outro lateral. Ele tinha um centroavante, ele põe outro centroavante. Então, no meio do time, ele é sempre no 4-3-3 ali, batido. Ele não tem um... Não tem variação, né, Carol? Não, não tem. Zero. Zero. Eu estava reclamando esses dias aqui, acho que ontem, né, Alfinete? Do Zubeldia também, que sempre joga da mesma maneira. É aquele 4-2-3-1. Eu acho uma boa. Eu aceitaria, viu? Carilão no tricolor. E aí, aí, bem, viu? Agora tem que dizer... O Zubeldia. Carol, enfim, nessa troca aí. O quê? Zubeldia, alegria? Mas pra ontem, vai. Eu levo o Carilão. Você ia se arrepender, Carol. Putz, você ia se... Olha, eu pago o Uber dele, dá borra fuga. Mas sabe o que acontece? Sabe por que que hoje qualquer torcedor santista assinaria? Porque ele faz umas coisas muito loucas também, o Zubeldia. Mas ele não morre sem tentar. Não, mas pera lá. O São Paulo saiu da Copa do Brasil aí por omissão dele. Ele viu o São Paulo ser amassado pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo na Libertadores, não mudava o time. É aquele 4-2-3-1 manjado. Não pensa você que o Zubeldia é essa oitava maravilha, não. É um Wagner Mancini que habla. Não tem nada de especial. É, infelizmente, parece que quando habla, veio uma valorização muito maior do processo. Para jogador e para técnico. Pois é, quem ganhou? Ganhou um equatorianão lá com a LDU. Que não fez mais que obrigação. Quem que joga? Mas é igual o Santista com o Sampaoli, gente. O Equatoriano está em grande fase, hein? O que o Sampaoli ganhou? O Sampaoli foi vice com o Santos, é verdade. Mas não ganhou nada com o Atlético Mineiro. Não ganhou nada com o Atlético Mineiro, né? Não ganhou o Mineiro? Tá. Ganhou. É que Mineiro e nada é a mesma coisa. Não, é o que eu estou dizendo. Não teve nada de expressão ali. E está até hoje desempregado. Está até hoje desempregado, porque é uma pessoa difícil de lidar. Faz um ano, né? Entendeu? E aí está tentando cavar uma vaguinha ali no Santos do ano que vem. Não acho que dá certo, mas assim... Quem me falou que está fechado? A Bianca Molina é da TNT. Me falou que está fechado o Sampaoli no Santos. O Sampaoli no Santos? Tem esse forte aqui no canal. Ela esteve lá no Deuzebra, no podcast, recentemente. Falou que está fechado o Sampaoli no ano que vem no Santos. Fechado no Santos? Não, não é, pelo amor de Deus, não estou desconfiando da Bianca. É só uma vivência no Santos. Fechado no Santos é contrato assinado. Se ele já assinou o contrato e estiver na gaveta, eu acredito que está fechado. Porque o Santos, já aconteceu tanta coisa de estar fechado, anunciar, falar, não tinha contrato. O negócio deu para trás. Então, assim, eu, a hora que o contrato estiver ali, com o dedão, aí... Essa arena vai demorar para o tempo, vai ficar pronto. Na verdade, está em processo agora. Em dezembro, começam a vender alguns camarotes, algumas cadeiras, enfim. E aí, depende muito mais da liberação do Pacaembu do que qualquer outra coisa. Porque não adianta o Santos começar a marretar já em dezembro. E aí, porque estão liberando... É, já tem onde jogar, né? Estão liberando para evento teste. Tem uma coisinha ou outra, mas assim, ainda não tem alvará de funcionamento. Então, está dependendo desse processo no Pacaembu. Mas no Pacaembu, esse hotel lá no Tobogã também não subiu. Não aconteceu nada. Vai ficar jogando no Pacaembu no meio de construção. Dá para fazer? Última vez que teve jogo lá no Pacaembu com construção, a gente viu o que deu, né? Aquela Supercopa lá de Junior lá. Lembra? 93. 96. Eu quase fui nesse jogo, cara. Perdi o busão. Ainda bem que eu não fui. Está vendo? É... Não, foi 96, não. Foi sim, mano. Supercopa de futebol Júnior, São Paulo e Palmeiras. Mas não foi 96. Puxa aí, cara. 96. Foi isso. Mas enfim, é isso. Aí vai ficar jogando lá no Pacaembu em obra também, Carol? Vai ser mais ou menos isso? Não, mas não vai ser obra. Não vai ser. Se tiver... Mas não tem um hotel lá, caralho. Não, mas se tiver, por exemplo, a construção, mas tiver o Alvará, já tiver liberado, aí beleza, né? Tipo, assim, ele é isso que está esperando. O Alvará de liberação. Teve o jogo teste lá da Taça das Favelas, agora esses dias. Mas é isso. No lançamento da terceira camisa, a gente fez lá no campo, mas tinha um lugar limitado até onde você podia passar e tal, porque a galera ainda estava de capacete, né? É uma questão de segurança. Eu estou com saudade do Pacaembu, vou falar para vocês. Eu também, eu também. Fui num São Paulo e 15 de Piracicaba lá, sei lá, tem uns cinco anos. Não, o meu foi o último jogo que eu fui lá, foi o último antes da pandemia, que foi um Santos e Palmeiras, na estreia do Rony, foi 0x0. Foi o último jogo e depois aconteceu, já começou, teve a pandemia e reforma, enfim, foi o meu último jogo. Foi no 95 essa treta, Davi. 95? É, 90 e tenho certeza que não era. Eu não era nascida ainda. Ah, tá. Pô, eu tinha 16. Mas poderia, não sei, poderia. Não, eu tinha 15 anos. 15 anos. Carol, me fala uma coisa, quem que sobe junto com o Santos? Novo Horizontino já está, Santos já está. E aí? O Santos que sobe junto com o Santos. O Sport e o Mirassol estão ali no G4, né? Eu acho que está muito embolado, gente, é sério agora. Esse jogo contra o Goiás, eu acho que deu uma tela azul ali, principalmente no Brazão, que assim... Foi mal, né? É. E sabe o que é legal? O Brazão... Aqui, a gente está na internet, pode falar, né? O Brazão teve culhão. Porque tem muito jogador que erra, ou o time perde. Aqui está aparecendo o Caio Ribeiro, que fala, pode falar, agora... É, porque o Diolho no Peixe não pode. Eu não estou no meu canal, eu não... Fala logo o que você quer falar. É, porque eu não estou no meu canal, eu peço licença. Não fala não, não fala não. Eu sou educada. Mas tem muito jogador que perde ou falha, e ele simplesmente passa reto ali, ó. E ele não olha para ninguém, não atende a imprensa, não quer falar. E ele falou depois, falou com a imprensa, falou também com o Diolho no Peixe, assumiu o erro. Então, acho que foi legal da parte dele ter esse respeito de dar as caras depois desse jogo contra o Goiás. Que se esperava ao menos um empate lá, não da maneira que foi. E isso abriu um alerta. Hoje a gente tem o Novo Horizontino com 54, o Santos com 53, então poderia ter assumido a liderança nesse jogo do Goiás. E aí a gente tem o Mirassol com 50, a gente tem o Esporte também que encostou e tem um jogo a menos com 50 ou 47. Não me lembro agora. O Esporte passou, não passou o Mirassol? Porque ganhou lá na... Mas eu acho que está com a mesma pontuação, se eu não me engano. Tá, vou... Mas enfim, é isso. O G4 hoje é isso. Só se eu não estou falando besteira. E aí começam vários times com 47. Alguns times com 47. Então, assim, esse jogo... Oi, Fábio. Só para complementar. Esporte 50 em terceiro e o Mirassol com 50 pelo saldo. Só que o Esporte tem 29 jogos, né? Tem um jogo a menos, então pode ir lá para 53 junto com o Santos. Aí vem a América, Mineiro, Vila Nova... A próxima rodada é Novo Horizontino contra o Esporte. O Santos já subiu, cara. E o Santos contra o Mirassol. Então é confronto direto no G4. Todo mundo no G4 se enfrenta a próxima rodada. Então... Essa rodada é a que vai, eu acho, que cravar. Eu não quero ser desrespeitosa, tá? Mas eu não sei até que ponto para a CBF é interessante alguns times subirem por uma questão de logística, por uma questão de estádio, por uma questão de N coisas. mas o Novo Horizontino, ele vem numa crescente, não só em campo, a gente percebe uma organização com a instituição, um crescimento do Novo Horizontino. Então acho justo que isso aconteça com ele. O ano passado bateu na trave, hein, Carol? Um ponto. Foi. O ano passado chegou ali na última rodada brigando no Novo Horizontino. Guarani é o lanterno, né? Guarani tá muito mal, o Ituano tá muito mal, o Botafogo, nossa senhora, só time paulista, cara. É, a Ponte Preta também tá lá embaixo, não tá no Z4, mas tá no Z4. Mas vai ser legal. Foi o Novo Horizontino na Série A, hein? Não, e o Mirassol, então? Porque Novo Horizontino e Mirassol é dois times do interior aí que estão subindo, cara. Chatos, tive chatos de se enfrentar, a gente sabe no campeonato paulista o que foi. Chato, organizado. Foi eliminado pelo Novo Horizontino, na Série A, Paulista. Mirassol é um dos grandes vezes. Mirassol também vai subir, cara, provavelmente, né? É. O Santos não subiu, cara. Ele tem seis pontos do América. Ah, eu não sei, mas é que a gente é torcedor. Não, e o América tem 12 vitórias, o Santos tem 15. Por exemplo. Se o Santos perder dois, o América ganhar os dois, o Santos, ele ainda, no critério de desempate, ainda fica na frente. O Santos está três rodadas para sair do G4. Eu não queria que o América Mineiro subisse por conta do Lins. Nem eu. Acho que ele foi bem empolgado. Ele entrou na vila falando assim para a torcida. Eu vou subir, e vocês? Ou? Mas é o Lins que é doido, pô. Você não pode levar em consideração o que um cara tem doido no nome e fala. Carol, eu não queria que o América subisse, porque é um time ioiô, né? É aquele time que vai e volta. Assim como o Coritiba, né? Coritiba, Bahia, Atlético Goianiense, tem vários times ioiôs, né? É, mas o América não tem torcida, é sempre estádio vazio, é sempre um chamariz a menos ali no campeonato. Tem o América... Sabe quem eu acho que é uma dói? É melhor no horizonteiro. Hã? Quem eu acho que é uma dói de estar na Série B, e justamente por isso, porque tem uma torcida legal, e está Ceará. Ceará tem uma torcida legal, e faz tempo que não consegue subir. Acho que já tem três ou quatro anos que está na B. Esse ano, se tiver que ter alguma surpresa, é o meu Vila Nova, que merece subir. Eu acho que o Vila Nova vai ter um pouco de trás. É outro também, que não... Uma hora vai subir o Vila Nova, nunca jogou uma Série A, uma hora acontece, Tigrão. Agora, descer, o Atlético Goianiense, o presidente já disse ontem, né? Vai subir os quatro que estão aí. A Série B não vai mudar. Os quatro que estão aí vão ficar. Quem? É, ó, não sei. No Horizonte... No Horizonte, no Santos, esporte Minason. Ah, tá. Pensei que você estava falando que eu caí. Eu falei, ué, já se conformou? O Corinthians vai cair para o final? Vai ser isso aí. O Corinthians vai brigar até o final, mas vai se livrar. Eu não acho que o Corinthians cai. Eu não acho. Mas vai ser assim, ó, suado, sofrido. Eu acho que o Corinthians, nessa reta final... Eu falei isso no último jogo. Eu falei, pai, sabe o que dá mais raiva? O Santos mereceu cair. E tirando o jogo contra o Palmeiras e o Flamengo, que foram muito bem em ganhar, que foi aquele respiro da morte, né? Que você fala assim, não vai ganhar, e aí caiu. O Santos jogava muito mal. E o pior de tudo é você não ter resultado jogando bem. Porque até o Yuri Alberto voltou a jogar bem. Até o Yuri Alberto, cara, jogou muito bem no último jogo. O Yuri Alberto está jogando muito. Merecia ter colocado. Merecia estar contra o Chile amanhã. Então, e ele está jogando bem, assim, você apresentar um futebol raçudo, porque não dá para falar que o Corinthians está com preguiça e está andando em campo. Claro, um jogador ou outro ali, acontece. Mas assim, como um todo, eu gosto muito do Ramon, tá? Eu acho ele bem enérgico, assim. Eu gosto dele. Então, eu acho que o Corinthians vai cambalear, mas não vai cair. Em compensação, eu estou achando que vai sobrar para o Atlético Paranaense. Está se esforçando também. Olha, o Atlético já pensou, se cai. Eu queria muito que fosse o Red Bull para o Vinagre. Vai ter um Atletiba na Série B. Na Série B. É, e sem representante nenhum do Paraná, o que seria ruim, né? Para o Paraná, óbvio. Para o Paraná, não. Agora, assim, você estava falando aí da Série B, viu, Alfinete? Só para você ficar sabendo, no ano passado, o Atlético Goianiense subiu na última rodada, né? Subiu naquela última vaga. E na trigésima rodada, no ano passado, eles estavam em oitavo na Série B. Então, assim, Série B, cara, essa reta final, começa a entrar um monte de mala branca, mala colorida. É sério, cara. Eu fiz no ano passado, eu trabalhei durante a Série B inteira, e assim, fui acompanhando. Cara, o presidente do Atlético, o Adson Batista, que ontem deu uma entrevista, ele chegou a falar no ano passado, ó, não conseguimos subir, está tudo bem, vamos pensar aí para frente. Estava em oitavo o time, né? Nessa mesma rodada, trigésima. E o time acabou subindo, porque, assim, ganhou os oito jogos que faltavam e subiu. Então, qualquer um que ganhar oito jogos agora sobe, né? Se o Goiás, lá em décimo segundo, começar a ganhar, ele vai subir. Mas você viu esse negócio de mala branca ontem? Esses vídeos da CPI que saíram aí fortes. É, você viu? Será que a gente vai ter que dar a mão, o braço a torcer para o senhor, o tio do Textor? É. Mala branca sempre teve. Não, tá bom. Não, mas agora... Não fala mais branca e preta, não sei lá o que é ele. Mas sempre teve. Ô, Carol, tem que ver o Textor, porque é o cara que pediu a CPI e é o mesmo que contratou o atacante que recebeu o pix do tio do Paquetá, né? Que a gente tem que ver o que o Luiz Henrique recebeu lá do tio do Paquetá. Então, o Textor, calma aí, Textor. Não, não estou dizendo que eu estou defendendo, mas talvez ele não seja tão louco quanto a gente acha que é. Não estou bravo por isso, não. Ah, tá. Eu fico até posto. Você percebeu o coraçãozinho um pouco mais perigo agora, né? Ah, não. Não esperam-te, cara. Não esperam-te, não. Já é. Ele arrumou briga com a torcida do Botafogo. O Botafogo está até hoje me xingando lá no Instagram, viu, cara? Queria falar para me tirar de colab, na colab lá que vocês colocaram naquele vídeo, que eu não aguento mais receber notificação. Mas quem mandou você falar? Ninguém obrigou você a falar aquilo. Tudo certo. Está tudo certo. Eu tenho tatuado aqui, eu não sei se vai dar para ver, porque é uma posição meio estranha, eu tenho tatuado aqui a frase não se comprometa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está na nossa salinha, a gente está na nossa salinha, a gente não tem noção da proporção que toma aquilo que a gente fala numa live. O negócio começa aí, quando você menos percebe, você é cancelado. Eu já fui cancelado pela torcida do Palmeiras. Tipo assim, a torcida do Palmeiras, uma semana me perseguindo, que eu não podia ir na padaria. O que você falou? Na verdade, nada demais. Repete, repete aí para cancelar. Repete para voltar ao cancelamento. É isso, é isso. E não foi nada, eu fiz um story com meu pai, meu pai, todo mundo sabe, é palmeirense. E aí, meu pai falou, cara, sou palmeirense, tal, legal, mas eu acho ridículo, na hora do hino, ficar palmeiras, meu palmeiras, meu palmeiras. Não gosto disso, eu acho um desrespeito ao hino. E aí, alguém salvou esse meu story, alguma coisa assim, e várias páginas palmeirenses começaram a postar, repostar quem que é ela, e descobriram que eu trabalhei lá com o Santos, o que eu tenho a ver com isso, enfim, minha vida ficou uma semana um inferno por conta disso, que até meu pai foi xingado na rua. Então, tem aqui, não se comprometa, e a gente tem que lembrar sempre que a gente não está falando só nós três. Aprende aí, Davi Barbota. Isso, não, vou pegar essas dicas aí com a Carol. Aprende aí. Vou mandar o telefone da minha tatuadora para você ver, para o senhor. Vou achar um espacinho em branco, acho que aqui deve ter alguma coisa. Boa, é isso. Bom, vamos nessa? Vamos, né? 11h20. Bela aula aí de notícias do peixe, hein, Carol? Boa. O quê? Deu uma bela aula de notícias do peixe hoje para a galera aí. Olha, trabalhar com o Santos sempre vai ter, fala assim, nossa, acho que amanhã eu vou estar livre. Não, você não vai, esquece que você não vai estar livre, alguma coisa vai acontecer. Então, ainda fora das quatro linhas, ainda tem muita coisa, e é preocupante sim, tá? Eu sei que os rivais, muita gente de fora acha que o Santos já subiu, mas esse jogo contra o Mirasol vai dizer muita coisa, inclusive numa permanência do Carilli, porque se acontece um escorregão, agora eu não tenho a menor dúvida que aí a diretoria vai tomar alguma providência com relação a isso, que não pode deixar em dúvida, assim, colocar em risco um acesso por conta de birra, ah, porque eu não gosto desse jogador. Sabe, tipo, o Tite estava fazendo com o Gabigol? Cara, nós estamos, você pode gostar ou não do Gabigol, está tudo bem, mas você também não pode dizer que não é um cara decisivo, que é um cara a perna, que é um cara que não joga bem. Ainda mais quando você tem vários jogadores, Michael, Cebolinha, sei lá, machucado. E o Tite não colocava o Gabigol, não colocava. Então, assim, acho que a birra com algum jogador tem que ficar, de lado. E isso faz com que a prateleira do Carilli, no Paulista, a prateleira dele fez isso aqui. Vários times queriam, o Vasco veio atrás, o Corinthians veio atrás e tal. O Corinthians não foi, não. Foi sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Foi sim. É extra, é, 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 como se diz? Até porque o Carilli é um técnico do Corinthians que está emprestado aí para o Santos, né? Qualquer hora que a gente quiser ele, Não faz isso nenhum, você não se duvida, tá? Porque toda vez que vai se referir, ao Carilli, o torcedor fala, ah, aquele corintiano, que não sei o quê, não quer que o Santos suba de propósito, isso, aquilo, aquilo, outro. É, mas, o Caramba, o Mirassol vai decidir depois. Ok. Então, desculpa aí interromper, mas tem a ver com isso, você acha que tem risco do Carilli cair agora nesse jogo? Porque assim, Mirassol é um baita time, tá aí no G4, pô, 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 o Mirassol é um técnico, agora é cagado, hein? Então, será que cai agora o técnico? Porque aí cai agora, não vou nem entrar naquelas de, ah, quem assume, porque sempre tem alguém para assumir, mas, pô, faltando sete rodadas. Mete um sete de churapa lá, para você ver. É que assim, ficou um clima muito insustentável, sabe? Tá muito... Depois desse jogo em Goiânia? Hã? Depois desse último jogo em Goiânia? Não, já tava, e aí esse topinho, aí ontem durante o programa, até tem um corte desse na nossa página, durante o programa, a gente falou disso que aconteceu com o torcedor, que ele falou, ah, vai lá falar com o teu presidente e tal, ele mandou um áudio para a gente durante o programa, ó, gente, fala aí no programa, foi em tom de brincadeira, hein? E tal, mas, pô, Carilão, brincadeira tem hora. Brincadeira boa, hein? Vamos achar. É, então, estão os nervos do torcedor, que não estão lá. Grande coisa, então, a grande verdade é que o torcedor não tem o menor tesão mais de assistir um jogo do Santos. Não tem mais, não quer mais ir para o estádio, não quer, porque assim, abriu 2x0 contra a Ponte Preta, e tomou um empate idiota. Aconteceu com quem também? Algum outro no Horizontino, talvez? Enfim, eu não lembro a ordem agora, mas vem acontecido isso constantemente. Então, ele tira o Juliano, e aí ele coloca o bigode para armar, entendeu? ele faz umas trocas que você fala, cara, não, não, cara, ele me ajuda aí a tentar te defender, cara, porque tipo, ele não levanta mais do banco de reservas, aquele técnico que fica lá na beira do gramado, incentivando, gritando, faz isso, aquilo, do jeito que ele chega, do jeito que ele sai. Ele não... Encheu o saco, né? Encheu o saco. É isso, acho que a impressão que dá, pode não ser isso, pode, mas sabe aquele livro, O Corpo Fala, que você fala uma coisa, mas as suas atitudes falam diferente? É isso com o Caribe hoje, tipo, é nitidamente, ele está de saco cheio. Boa. Boa, Carol, boa. Salva de palmas para a Carol Bernardes, sabe tudo, um pouco mais de Santos e de tudo. Carol, obrigado, hein? Conseguimos. Depois de três meses, você me respondeu. Ai, gente, não briga comigo, não briga comigo, não, não briga, não briga. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu não estiver bem, assim, ganhando muito dinheiro, eu vou contratar um motorista, porque aí eu posso responder na galera no carro. Porque nessas de ficar descendo a serra para Santos, de ir voltando, eu perco umas duas horinhas ali, vai chegando mensagem, aí eu chego correndo, eu entro em live, a mensagem vai indo para baixo, e o negócio, então, pelo menos eu como motorista, vou ali para a manhã. Você continua comigo na bola, porque a minha conta é verificada, a mensagem fica sempre na prioridade. Não, no Instagram. No WhatsApp. Então, foi no Instagram que eu te mandei. Não, não ficou, não ficou, veio para baixo. Não ficou. Então, você tem muitos verificados que te mandam mensagem, não deve ser isso. Aí, estou brincando, estou enchendo o seu saco. Obrigado. Mas vai dar certo, se você perceber que eu não respondo nenhum, manda no outro e fala assim, estou aqui, aí dá certo, e aí a gente vê das próximas terças. É só mandar fora de horário de jogo. Eu me mando depois no WhatsApp. Obrigado por ter topado participar. Valeu, Carol. Sempre brilhando aqui o nosso programa. Muito obrigada, sempre é um prazer, precisando, estamos juntando. E desculpa aí o Davi Barbosa, mas é que não tem nem o que fazer. Desculpa aí o alfinete, viu, cara? Valeu mais uma vez. Na verdade, quem tem que se desculpar nessa live é a plataforma e a sua internet. é verdade. Bom, entrou gravado aí, galera. Tá bom? É isso. Um beijo, gente. Valeu, valeu. Obrigado, valeu, Carol. Vamos concluir aqui a nossa gravação, vocês não falaram nenhuma besteira antes. Então, atenção, três, dois, ó, a Carol já até foi embora, já saiu fora. Ainda tá gravando, peraí, Davi. Isso, tá bom. Três, dois, um. Um.